Os fogos anunciam o início do cortejo. Uma festa que acontece já há bastante tempo. É a lavagem de Guarajuba e Monte Gordo. As baianas vêm na frente, abrindo a passagem para os visitantes, políticos e devotos. Sempre participei, desde criança e hoje tenho orgulho em trazer minha filha para participar também. Eu moro em Brasília, meus pais moram aqui em Guarajuba e estamos de férias aqui, né filha? Com a força de São Francisco, que a cultura em Camaçari seja maravilhosa, que a educação melhore cada vez mais com o apoio do nosso prefeito Alinaldo, que tem feito coisas belíssimas na sua gestão. Então cultura é isso, só existe cultura porque existe povo. E a lavagem é a representação pura da tradição popular. Quem tem fé, vai a pé. E a caminhada é longa. Sai da praça de Guarajuba até a igreja aqui de Monte Gordo. Uma homenagem a São Francisco de Assis. O mês de janeiro é o mês de hoje de pegar bênção, para que o nosso município seja um município abençoado e tenha um povo forte. Viva, viva, viva o nosso padroeiro São Francisco de Assis. É uma coisa que a gente participa todo ano, a gente não pode faltar, né? Porque a gente somos nativa de Arembep, aí a gente não falta, né? Desde criança que eu vou, saindo como baiana, e também de minha avó, então continuar isso para mim está sendo muito importante. A festa faz parte do ciclo de eventos de verão promovidos pela Prefeitura de Camassari. A lavagem de Monte Gordo segue até segunda-feira, com apresentações de grandes artistas, como Margarete Menezes e Duas Medidas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho